E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e até o final do vídeo aqui vocês vão poder responder uma pergunta que eu vou fazer no início. Pra vocês, essa cidadã é burra ou é canalha? Eu já tenho minha resposta, mas eu queria realmente saber a resposta dos senhores, tá? Tá? Desculpa esse brilho divino aqui na minha cabeça, na realidade é o sol se pondo ali, né? Então eu tô de costas pro sol, então aguenta isso aí um pouquinho que eu acho que já para já, tá? Pra não ficar muito escuro aqui porque eu teria que fechar a janela, mas enfim. Nossa, tá incomodando, hein, velho? Puta que pariu, essa câmera é foda, mano. Bom, brilho divino, brilho divino. Vamos lá. Então essa é a pergunta que eu vou deixar logo no início pra vocês. Essa cidadã, ela é burra ou ela é canalha? Bom, quem assistiu o vídeo passado que eu respondi, que eu respondi não, que eu comentei sobre a loucura, né, de ela chamar os seguidores dela, né, É óbvio, né, porque essa cidadã todo mundo já sabe, né, é narcisista, tá? Tem um quesinho de psicopatia e tudo aqui é sobre ela, tá? Ela fala de defender os direitos dos homens, não sei o que lá. Mentira, pessoal. Tudo aqui... Ah, não, cara, eu vou encostar isso aqui, calma aí, rapidão. Vamos ver se melhora. Uma bagunça, bagunça da minha filha ali atrás. Mas vamos ver, pronto, melhorou. Então, vamos lá. É... Porque tudo aqui é sobre ela, tá? Não é sobre defender o homem, sobre nada disso. É a autopromoção do ego dessa cidadã. E aí, como... Cara, mulher não tapeia mulher, tá? Isso aí eu já vou avisar. Mulher não tapeia mulher, mas homem, mulher consegue tapear. Isso, infelizmente, é uma verdade absoluta, tá? Então, como ela sabe que ela consegue tapear um bando de gado que é carente de atenção, então ela usa a página pra autopromoção. Só que é óbvio que ela tem que dar a opinião dela. E quando essa cidadã abre a boca pra dar a opinião dela, só sai merda, cara. É incrível que ela não consegue acertar uma. Então, qual foi o questionamento, se você analisou o vídeo passado? Ninguém tá falando de união estável, de casamento civil, ou da união civil de gays. Isso é ok. O que a galera da página dela, que tem o seu viés religioso também, tava muito bem falando, era o quê? Não, a gente tá falando de casamento, ou casamento. O casamento é uma instituição religiosa, cara. Não exige esse negócio. Ah, você não deve misturar a sua religião. Casamento é uma instituição religiosa. E isso é o que tá sendo discutido. E isso foi que foi revogado. Não a união estável. Não o direito civil dos gays. Isso aí, ok. Tá lá. É defendido. E tipo, ah, se deve ser pauta ou não. Cara, ninguém pede isso aí. Essas regalias de gay aí, ninguém pede. Isso aí pode. Como homem, sim, os direitos devem ser defendidos. Mas se é gay, logo, também não são direitos masculinos, né? São direitos homossexuais. Eu acho que é muito claro não querer confundir isso aí. E é óbvio que a cidadã, obviamente, ela sofreu um hate na página dela, né? E meio que o pessoal ficou muito dividido sobre as merdas que ela fala. Eu não sei como ainda alguém ficou dividido, né? Não sei por que não foi a maioria, mas enfim, é o ser humano. E aí ela inventou de responder. De querer ainda. Tipo assim, não, eu tô com a razão. E eu vou provar que eu tô com a razão. E aí, os exemplos, assim, eu não assisti todos, eu assisti só o início desse vídeo aqui. Mas o exemplo que essa cidadã usa pra justificar defender casamento gay em uma página, né? Que é dos direitos dos homens, cara, eu vou te dizer, viu? O maluco que não acordar pra realidade depois de uma dessa. Quer dizer, e agora a mulher danou-se a defender direito homossexual em uma página que ela diz defender o direito dos homens, como se isso fosse direito dos homens, né? Fora a pachorra de colocar o gay com uma qualidade masculina. Ou seja, a não ser, né? Como eu falei, é canalha ou é burra? Nesse sentido, né? Eu já tenho minha resposta. Eu já tenho minha resposta. Qual é a intenção dela em emascular os homens? Vamos lá. Vamos ouvir essas pérolas aqui, tá? Vamos lá. Perdendo um tanto de seguidor lá no Instagram da página, porque eu tô defendendo direitos dos homens que são gays. De jeito muito básico. Aí, vamos lá. Ela iniciou a página como? Direito dos homens. Ela não falou homens LGBT os caramba. Direito dos homens. Agora, aí eu estou defendendo o direito dos homens gays. Cara, o homem gay, ele pode realizar a união estável. A questão, de novo, repetindo, é o casamento. O casamento é uma instituição religiosa e só pode ser feito entre homem e mulher. É engraçado que no vídeo passado ela cita que ela tem valores. Ela foi criada e tem valores cristãos. É isso aí a mulher. Mulher quando vira pastor em igreja, é isso aí, ó. Tu acha que ela vai respeitar os valores? Não, ela vai moldar os valores àquilo que ela acha que é certo. Entendeu? Então, ela continua batendo espandade fingindo, porque os caras explicaram bem, mas ela continua fingindo que não está entendendo. Por quê? Porque é óbvio que a narcisista, ela não vai dar o braço a torcer, tá? Antes de me esquecer, né? Porque, bom, todo sofrimento tem que ser recompensado de alguma forma. Pessoal, deixa o like, comente, compartilhe. E também, quem quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro no canal. Agradeço aí aos 18 membros. Cara, muito obrigado mesmo por vocês estarem chegando junto. Eu não estava botando fé que ia funcionar, mas graças a Deus está funcionando e o canal está crescendo. Então, eu agradeço muito aí, tá? E quem quiser diretamente estar ajudando a gente também, por fora, não quer ser membro, não quer, né, um compromisso mensal aí com a gente, você pode aí estar nos ajudando com qualquer valor do ação aí no Pix, tá certo? Tá aí a chave Pix na descrição do vídeo. Deixa eu beber um gole de água aqui. E vamos lá. Não, eu vou repetir, é sério. Ela usou esse argumento aí para refutar o fato de homens cristãos não aceitar o casamento gay. Sim, ela usou, ela usou. É esse o argumento da cidadã, sim. A tal defensora dos homens que vai em revista e dá entrevista, ela usou o argumento de que o cara hétero come traveco logo se pode ter casamento gay. O que o cu tem com as calças? Não sei, mas para ela deve fazer algum sentido. É a cidadã que usou a lógica de se eu estou sendo atacado, eu estou com a verdade, portanto, sei lá, o Hamas está com razão porque Israel está atacando, não é isso? Ah, mas Israel atacou, não importa. Hamas atacou primeiro, Israel tem razão, agora que Israel está atacando, Hamas tem razão. Não é essa a lógica? Se você está sendo atacado logo, você está com a verdade? Então, a lógica da cidadã. Logo, se tem homem aí depravado que come traveco, logo, o gay tem que casar, mano, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é o argumento da cidadã. Ela vai usar o argumento pior ainda, tá? Relaxa. Quer dizer, eu não sei se é pior do que esse, mas ela vai usar outros argumentos imbecis, tá? De novo. Ou homens gays que se prostituem, são homens héteros e vestidos. Os principais clientes de travestis que se prostituem. Ou homens gays que se prostituem, são homens héteros casados com um amigo e tudo. Então o quê? Tipo, então, aí logo, porque tem um depravado, tem um pederasta, logo, logo o quê, cidadã? Logo, eu tenho que aceitar casamento religioso gay? Eu tenho que aceitar? Caralho, velho, que porra de argumento é esse? Cara, é um argumento tão fraco, porque eu poderia usar um outro argumento imbecil, tá ligado? Mas eu nem consigo, eu nem consigo traçar um paralelo de algo tão imbecil quanto ela falou. Vamos ver se melhora ou piora a argumentação dela, né? A crítica que eu fazia no privado, né, no meu Facebook para as pessoas, eu vou trazer aqui para a página. A gente tem que parar de deixar a esquerda. Calma aí, pessoal, eu vou... Deixa eu só... Aumentar um pouco o volume aqui, porque essa cidadã fala muito para dentro, né? Então, deixa eu botar em 50%, eu espero que não fique muito alto. Mas eu percebi que o áudio dela fica bem baixo nos vídeos, né? Ok, vamos lá. Vou voltar aqui de novo. A crítica que eu fazia no privado, né, no meu Facebook para as pessoas... Não pausa, né, cara? A gente tem que parar de deixar a esquerda... Bom, em primeiro lugar, direitista... Você só é direitista porque diz que vota em Bolsonaro, né? Então, assim, qual é a pauta da... Bom, apesar que a direita também é uma escolha bação, mas enfim, deixa eu falar. Tomar os assuntos que são humanitários de causa pública. Porque a direita... Mas é... Age com uma homofobia muito grande, que é o que eu vou dirigir. Ah, aí ela se diz da direita, ou voltou na direita, e a direita agora é homofóbica. Usando... Ela fala que a esquerda se aposta dessas questões sociais, mas aí agora a esquerda é homofóbica. Por quê? Por quê? Porque a mesma direita que também defende o direito religioso, sabe que casamento é uma instituição religiosa. Aí, logo, você não querer que gays entrem na igreja de Véu e Grinalda, ou dois cabras de terno, aí se é homofobia. Ah, entendi. Usam a Bíblia, tudo que puder, pra poder desrespeitar as outras. Ah, usar o seu manual de fé, algo que é seu direito, defendido pela Constituição, é desrespeito. Tem cristão seguindo essa vagabunda, tá? Tem cristão. Mas enfim. Aí, deixam assuntos como violência doméstica, assuntos como abuso, assuntos como direito... Pronto. Tipo assim, ela vai pegar uma parada que não tem nada a ver, vai criar aquela porra daquele espantalho, ok? Não fala? Será de fato que não se fala? Mas enfim. Pessoas de fazer o que querem, desde que não seja uma libertinagem, né, em via pública. E assim, em vez da gente conseguir abraçar as pessoas e trazer as pessoas pra causa, a gente acaba afastando. Mas que causa, cidadão? Que causa? Que causa? O gay pode lá se atracar um com o outro sem problema nenhum. Até na lei eles podem. Que causa? Que causa? Cara, por que essa mulher tá tão ativamente... Tipo assim, ela tá querendo gerar um hate naquela ideia de que falem bem ou falem mal, mas falem mais de mim pra página crescer? É isso que ela quer? Porque não faz sentido ela tá insistindo nessa merda com argumentos tão rasos. Cheio de espantalhos. Ela não tá explicando o ponto essencial. O porquê? O porquê isso é importante pros homens? Que dois homens se casem em uma igreja? O porquê isso é importante? Vocês conseguem entender o problema? Não, não. Quando eu sofri violência doméstica... Caralho, o que é que tem a ver, cidadão? Dois homens se casar com violência doméstica sua, filha da puta? Meu Deus do céu! Usa a porra do argumento. E você não sofreu porra nenhuma, tá? Fica na sua que você pode ser desmascarada a qualquer momento. Eu já estou? Eu fico... Cara, eu nunca uso o exemplo meu aqui pra tá justificando porra nenhuma falando de assunto nenhum. Se você tá falando da causa dos homens, vagabunda, se concentre na causa dos homens. Porra! A cidadã, ela não consegue nunca fazer um conteúdo aonde de fato ela tá defendendo a causa dos homens. Toda vez que ela mete a cara, toda vez que ela mete a cara, é pra falar... Ah, mas eu sofri, né? Mas eu sou tão santa, eu sou tão maravilhosa, eu sou tão perfeita, né? Eu fico postando foto no Facebook de sutiã em calcinha, porque eu sou tão perfeita, né? Que eu defendo os homens. E eu nunca vi essa defesa, mas enfim. Ali no meu caminho pra ser ativista pelo direito dos homens, eu já falo... É sempre a cartada de que eu fui agredida. Falava sobre ele. Vamos lá. Eu não sou... Ah, galera, eu tô de boa. Não, você perdeu a razão, vou se chamar de vagabunda. Você é um vagabundo também. Você é um pau no cu também. Se isso faz meu argumento cair. Você é um imbecil. Mas enfim. Só tô avisando que eu sei que vai vir algum idiota comentar isso aí, entendeu? Tra a família tradicional, pelo contrário, né? Reconheço ela como... É, reconhece. Reconhece. Aí, mano, é tanta coisa que eu queria falar aqui. Reconhece. Reconhece, né? Esconde casamento. É traição. Rio de Janeiro. Camarão e vinho. Poderia ser vinho e tainha, né? Sexo não rolou, infelizmente. É, é... Mano, essa mulher tem tanto podre. Que ela deveria ficar na boa, cara. Em ser tão arrogante. Mas eu sei que não adianta. Uma hora ou outra ela pistola, tá ligado? Pode ter certeza. O fundamento da sociedade. Só que eu sou a favor que você viva a sua vida da forma que você quiser. É, tipo, só que eu sou... Mas... É aquele mais que estraga tudo. Desde que não desrespeitam... Não desrespeitam a mim e a outras pessoas. Cara, mas ninguém tá desrespeitando ninguém, cidadão. Mano, tu tá pegando a porra de um monte de espantalho aí que você já usou que não faz sentido. Com a questão pra defender casamento gay. É simples. Cara, o gay pode ter união estável. É lei. Ele pode chegar lá no cartório, passar o papel com pensão e tudo. Com o direito das pessoas de união estável de homens. A gente tá falando de casamento, que é uma questão religiosa. Deve sim ser respeitado uma liturgia cristã. É só isso. É só isso, cara. Era só ela entender isso. Mas ela quer farmar. Só que ela vai se arrebentar nessa. Perdeu o inscrito? Vai perder mais. Vai perder mais. Pessoas, né? Você tem a sua liberdade. Seria autoritarismo da minha parte querer forçar que você siga o meu modelo de vida. Mas você não tá fazendo isso? Quando você chama um homem de homofóbico por não concordar com o casamento gay, você não tá forçando ele a seguir a sua ideia? Porque homofobia é crime, correto? Ser homofóbico não é legal. Então, quando você não discute no campo da ideia, não, mas veja bem, pessoal, acho que não vai ferir a sua religião. Tudo bem que é uma liturgia religiosa, mas aqui tá sendo feito de forma diferente. Ninguém vai obrigar pastor a fazer se eles não quiserem. Blá, 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 blá. Seria até um argumento, ok, mas você tá chamando todo mundo de racista e homofóbico, filho da puta. Então, logo, o cara que discorda de você, ele é um criminoso. E sendo criminoso, ele não tem razão nenhuma. Ou seja, você tá obrigando as pessoas a mudar a opinião delas, porque você tá chamando elas de criminosa. Ou eu tô errado? Ou eu tô errado? Vou perguntar de novo. Isso é burro ou é canalha? Não sei. É, você gosta de dar o cu, né? Você já deixou isso claro, com certeza é bom pra você. Ah, no respeito. Eu sei conviver com as diversas parcelas da sociedade. Sabe não, sabe não. Não sabe de jeito nenhum. E eu não tô dizendo que eu sei, não. Porque eu não digo que eu sei. Mas você não sabe. Enfim. Você sabe viver com todo mundo que concorda com você. Você falando asneira. Porque se você estivesse falando uma coisa ok, lógica, beleza. Explicando o seu ponto, não. Você tá o tempo todo só ofendendo quem discorda de você. Entendi. Eu sei reconhecer o seu direito de escolha. Ué? E por que não deixa o cara falar a opinião dele? E você discorde com sabedoria. Não, veja bem o meu ponto. Como eu falei, explicar o porquê você acha que seria correto. Também esse direito pra eles. E blá, 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 blá. Não, você só tá simplesmente. Se você discorde de mim, você é homofóbico. É isso que eu tô vendo. E esse é o problema da maior parte das pessoas que me seguem. Eu não sou conservadora, não sou liberal. Não, eu não me reconheço. Não, é liberal. É liberal sim, cidadão. Pode não ser o liberal político lá, a economia e tal. Mas liberal você é, porra. Na moral. Eu só acho que eu não preciso me encaixar em um potinho fechado. Sendo que a vida é minha. É claro, né? É claro. A vagabunda não gosta de se limitar. É igual aquelas donas que botam lá na bio assim. Sem bio para não me limitar. Muito mais amplo que isso. É, com certeza você é ampla, velho. Nossa, nossa. Mas é ampla demais. Deve estar larga já. Por que isso é tão difícil de aceitar? Não, é difícil você entender, cara. O negócio é simples de analisar. Mas você que não quer entender. Não é questão de aceitar. Ninguém vai aceitar na tora isso aí. É uma questão que você não quer entender. É só isso. Por vocês. Por que vocês não conseguem simplesmente respeitar o direito de outras pessoas? Vocês não têm que gostar. Só têm que respeitar. E o direito do cara religioso que não quer que alguém case, que dois homens barbados casem na igreja? E o direito do homem cristão? Não tem que se respeitar? Só tem que se respeitar o direito dos outros? Que porra é essa? Tem igreja gay, cara. Que já faz isso aí sem precisar ter lei pra isso. Quando você criar uma lei que o homossexual pode se casar, ele pode se casar em qualquer igreja. É isso que você não quer entender, canalha. Ou finge não entender. Porque existe lá a bola de neve. Existe lá a cidade de refúgio. Que esse pessoal já pode fazer lá a cerimônia de casamento deles. Naquela heresia blasfêmia. Naquela abominação. Eles podem fazer isso. A questão que você finge não entender é que se isso é um projeto de lei, um padre e um pastor que não quer fazer, ele é obrigado a fazer. Porra, será que é difícil, velho? Será que é difícil? Eita. Entende? É tão simples, é tão básico. É? Não precisa... Caralho, você vê que a mulher fala, 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 fala. Ela não explica, cara. Ela só tá dizendo, não, você tem que aceitar. Mas por quê? Não, veja bem, é básico. É simples. Eu não tenho preconceito. Eu sou aberta. Eu não preciso me encaixar no padrão de pensamento que vocês querem. Eu não faço questão, na verdade, também, né? Eu só sei que as coisas... Arrogância. Eu concordo com muitas coisas do conservadorismo. Concordo, só não pratica, mas enfim. De todas as outras aulas. Assim como eu discordo bastante de muitas coisas. Foda-se, cara. Foda-se que você discorde, porque você concorda. Ninguém tá aqui querendo sua opinião. As pessoas queriam entender o porquê você quer forçar a goela abaixo, chamando os outros de misógino, de machista, de homofóbico, né? De homofóbico. Porque o cara não aceita, na religião dele, casamento gay. É só isso que as pessoas querem entender. Foda-se o que você pensa, o que você acha. Ou se você é liberal, não é se você aceita ou não. É isso aí, ó. A pessoa coloca-se na posição de... Eu sou a sua voz. Mas calado, vocês não podem opinar, não. Eu sou a sua voz porque eu mando em vocês. É isso que ela tá fazendo. Por isso que eu pego aquilo que eu acho proveitoso. Casamento gay, proveitoso. Ok. Aquilo que eu não acho, eu simplesmente deixo pra lá. É? É, ficar atacando o Mictal Red Pill. Não é proveitoso porque você tá atacando? Só que vocês tentam me forçar a me encaixar em algo que vocês querem. Caralho, a mulher, ela puxa o tema, as pessoas discordam. Agora, todo mundo tá querendo forçar ela, não sei o quê. O que é que as pessoas estão querendo forçar o cidadão? Não só a mim, mas a todos os outros. Meu Deus do céu, cara. É muito genérico essas falas, mano. Nesse momento, eu vou fazer um convite pra vocês. Bora. Deixem de autoritarismo sobre a vida dos outros. Caralho, mas ela tá chamando os outros de homo... Ah, tá, vamos lá, vai. A vida já é muito complicada sozinha, pra gente ainda ter que ficar cuidando da vida dos outros. É verdade. Em outras palavras, naquilo que a gente concorda... Ótimo, vamos ver. É como se ela nunca tivesse metido o narizinho dela na vida de ninguém, né? Mas ok, tá bom. Entender, vamos trabalhar a respeito. Naquilo que a gente não concorda, você professe... Caralho, mas você tá numa página, você quer que as pessoas digam amém pra tudo que você fala? As pessoas não dizem amém pro que eu falo? Isso em outro local, assim como eu farei aqui na minha página. É algo muito simples. Aí quando perde inscrito, tá pra... Oi, tô perdendo inscrito. Arrogância, né, filha? Eu tenho no meu grupo do WhatsApp do Direito dos... Porque assim, se você deixa claro, aí ó, eu defendo isso aqui, não quero discordância de ninguém. Ok. As pessoas não... Cara, eu te digo que as pessoas nem vão tentar. Porque já te conhecem. Mas enfim. Eu tenho conservadores, eu tenho pessoas de todos os estilos de vida. Cristãos, não cristãos, e etc. Surubão. E a única coisa que eu falo com eles é, naquilo que a gente concorda, a gente debate aqui. E naquilo que a gente não concorda, vocês levam pra outro lugar pra vocês conversarem. É simples. É. A gente se une. É, a deusinha não quer discordância. É, naquilo que a gente concorda. A gente não precisa ficar... Então, filha, as pessoas se unem naquilo que concordam. Isso. Você falou algo que as pessoas discordam. Ah, mas eu disse pra eles saírem daqui. Caralho, mas e o restante que o pessoal concorda? Você quer que eles saiam por um assunto? Eles só querem entender, ou tentar explicar pra você, mas... Katelyn, você é burra e canalha, cidadã. Tudo bem, o gay, ele pode fazer o que ele quiser, mas a gente tá falando de casamento, igreja, cidadã. ...audiciona as pessoas, ou dêem a imagem das outras. Denegrino. Ela chama os caras de homofóbico e os caras que tão denegrino é alguém. Meu Deus do céu. É uma preguiça eterna essa desgraçada, né? Levanta pra gravar o vídeo, porra. Qual ditadura eu seria, né? Se eu... Não, né não. Chama os caras de homofóbico só, né não. Se pudesse meter o chicote, mentira. Ignorasse tudo que aquela pessoa faz de bom pra sociedade. Caralho, mas não era casamento gay? O que que tem a ver a pessoa ser boa pra sociedade? Eu não entendi. Ela não tem os direitos civis? Direito religioso é pra quem tá na religião. Direito civil é pra quem tá na sociedade. Os gays não têm direitos civis? É isso que você quer me dizer? Porra, cidadã, tá vendo? Tá vendo a canalista que distorce tudo? Só pra ter razão? Mas não tem, né? Óbvio. Ah, quer comparar. Quer comparar a parada gay? Não, você quer comparar a parada gay com algum tipo de libertinagem na rua? Você quer comparar... Ah, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. É que isso na rua faz um tanto de coisa também. É nivelar por baixo, tá ligado? Claro que tem putaria na rua. Mas não se compara, né? A reuniãozinha deles. Eu sou contra... E olha, não agravando todos os gays, tá? Eu conheço gays aí que tem um comportamento exemplar. Enfim, né? Deixar o disclaimer aqui pra não vir um retardado mental encher o saco. Esse tipo de bagunça. Eu sou contra ataques que fazem a família tradicional. É? Eu sou contra... É? Ai, ai, viu? Tá bom. De respeito. Sua consciência pesa. Quer dizer, às vezes não, né? Com as nossas crianças. Sabe querer forçar gênero? Mudança de gênero? Banheiro, porra de banheiro. Quem se preocupa com banheiro? É só sair do banheiro, eu já falei. Tanto que eu faço uma luta, no meu perfil pessoal, contra o ativismo. Só que eu separo o meu ativismo. E tá ativando. E tá fazendo ativismo o gay agora. Tá fazendo ativismo o gay brigando com todo mundo. Chama de homofóbico porque os caras discordou dela na questão do casamento. Ativismo. Ah, ok. Dos homens, disso. Porque eu entendo... Caralho, fala, fala e não explica nada, né? É a mesma merda. A gente tá aqui há 10 minutos e não mudou nada. Umbanda também. Acabou. O de amiga? Minhas amigas. Uma da Umbanda. Mulher da Umbanda. Mulher do... Cara, o budismo virou bagunça, né, mano? Uma do... Pronto, ela inventou as amigas agora, viu? E eu vou dizer, viu? Essas suas amigas aí, principalmente aí, católica e protestante, tem que se converter de novo. Pra ter amizade com você, eu já não confio nelas. Mas, enfim. Uma da Umbanda, uma do budismo, uma católica, uma protestante. Mas não parece uma fanfic que agora ela arrumou uma amiga de todo quanto é canto? Pra se justificar? Um fanfic do caralho, hein? Uma sem fé professada e eu. E ela é o gay da Umbanda. Ela é tudo? Até ateísta é amiga dela. E ela fala, nossa, não precisamos odiar as pessoas, basta respeitarmos. Ah, ok. Eu não quero até amizade com esse tipo de gente, não, mas enfim. Caralho, e se você tá falando, por que você tá escrevendo, velho? Que porra é essa? É legenda? Se for legenda, eu vou entender. Uma católica, uma protestante. Por quê? A gente consegue conviver em sociedade? É, eu não confio em vocês, mas enfim. A gente pode abortar com respeito. A gente não precisa ficar forçando a regra na vida dos outros. Caralho, até agora não explicou o motivo dela. Ela só tá tentando, tipo assim, ó, dar cartada. Ah, eu tenho uma amiga católica, eu tenho um amigo isso, eu tenho um não sei o que lá. Só tenta dar cartada. Não explicou nada. Desde que não seja desrespeitosa aos outros, né? Não tem por que ficar cortando, ficar perseguindo, denegrindo. Você tá chamando os caras de criminoso, mas ela diz que respeita a opinião, tá bom. As pessoas fazem, inclusive, na regra que tá ali, dos princípios dos direitos dos homens, Foda-se essas regras. Foda-se, ninguém concorda com isso. Fica botando regrinha, porra. É clubinho agora? Temos que fazer vínculos com os diversos tipos de pessoas, de pensamentos, justamente pra gente levar o direito dos homens lá. Ah, casamento gay é direito dos homens, ok, tá bom. Ué, por que ela tá reclamando que tá perdendo inscrito, porra? Se você diz pro pessoal seguir a vida deles, caralho, mas... Se decida, cidadão. Exemplo aqui pra vocês. Pavinato é um bosta, mas enfim. O Thiago Pavinato, ele é gay. Sim, e o que é que tem a ver o cu com as calças? Tá, beleza, ele é gay, todo mundo sabe. O que é que tem a ver? Quer ver o que ela vai falar agora? Olha a preservada que ela vai meter agora. E pensa num cara inteligente. Tá, calma aí, calma aí. Pavinato é inteligente porque é gay? Então, dá o cu, deixa o cara inteligente? Mas eu não sabia. E por que a mulher não é tão inteligente quanto o homem? Porque dá um cu pra caralho, né? Quer dizer, Pavinato é inteligente porque é gay. Logo, o que define o cara ser gay ou não, assim, tá? Em muitas aspas, é questão sexual. É dar o cu, dar o toba. Aí, logo, Pavinato é inteligente porque é gay. Rapaz, eu não sabia disso, velho. Cara, olha que argumento, filha da puta, mano. Será que Pavinato não é inteligente porque estudou? Será? Será? Eu acho, eu acho que as pessoas ficam inteligentes porque estudam. Não por dar bunda por gostar de homem. Eu acho. Eu posso estar errado, tá? Eu posso ter uma mente chucra, uma mente, sei lá, eu tô preso no tempo. É sério, pessoal? Alguém aí já fez o teste de dar o cu pra ficar inteligente? Ai, meu Deus. Eu vou perguntar, mano. Eu vou na parte de Pavinato e perguntar. Pavinato, você ficou inteligente porque deu o cu? É capaz de o cara me processar, mano, com uma pergunta dessa. Mas aí ele... Rapaz, calma, Pavinato. Calma. Eu mando o vídeo da Ketan pra ele. Aqui, Ketan, tá falando que você é inteligente porque você é gay. Ué. Logo, você é inteligente porque você deu o cu, não é? Ou chupou uma piroquinha? Não sei. Respeitoso, sabe? Respeitoso? Tá bom. Eu vejo os vídeos dele. O pessoal conhece o Pavinato depois da Jovem Pan. Pavinato é um dos que defende essas leis bizarras. É um dos que defende a agenda da ONU. É o cara lá que diz que o homem tem que se fuder na lei. É Pavinato, é isso aí. Como é que ela usa Pavinato de referência se Pavinato é contra o movimento? O direito dos homens. Mas enfim, né? Mas enfim. Vagabundo e suas hipocrisias. Eu fico assim, surpresa. Sobre o quanto ele diz que é, sobre... Caralho, não tem mais ninguém inteligente. Pavinato é só a porra de um jornalista qualquer. Aí não... Pronto. Ele é o mais inteligente porque é gay. Não tem outro. Quer dizer, vamos lá. Marcelo Rezende não é inteligente. O maluco lá que morreu lá, o ateu lá, o... Que era um bom jornalista lá da Band. Eu esqueci o nome dele agora. Não é inteligente. Segundo ela. William Bonner não é inteligente. Porque é homem. Nenhum desses caras é inteligente porque é homem. Pavinato, gay. Ok. Super inteligente. Fodão, né? Emílio Surita não é inteligente. E olha, pode ter certeza que Emílio Surita é mais inteligente do que Pavinato. Eu tenho certeza. Só que Emílio Surita é aquele cara que ele fica de boa. Ele fica ali em cima do muro. Ele não mete muitas caras, né? Então, porque ele não deu a bunda, logo ele não é inteligente. Cara, que argumentação maravilhosa, hein, cidadão? Meu Deus do céu. A forma dele. Ele tem classe, sabe? Ó. Ah. Henriquevel não deu a bunda, logo não é inteligente. Ele não tem classe. Tom Cruise não tem classe nenhuma, meu Deus do céu. Né? Tom Cruise não tem classe nenhuma. Brad Pitt? Ih, nada mesmo. Não deu a bunda. Como é que vai ter classe? Johnny Depp, classe? Cara, ó o argumento da mulher, velho. Caralho, vocês seguem isso aqui, mano. Assim, claro, meu público não, né? Mas esse vídeo vai chegar nela. Não vê ele desrespeitando outras pessoas, você não vê ele julgando ele. Ah, não julguei isso. Ah, não julguei isso. Não julga não, né? Você nunca viu ele falando sobre o Red Pima e tal, né, cidadão? Tá bom. Ele respeita muito. Fica aí, vai nessa. Gente, esse cara é maravilhoso. Nossa, chupa ele, mama o cidadão. Caralho. Ah, ele é gay. E ele é inteligente, ele não vai querer mulher burra, né? Imagina se eu vou ignorar todas as qualidades dele e tudo que ele... Caralho, mas ninguém tá falando disso. Olha o nível de argumentação da mulher. Minha filha, ninguém tá falando disso. Ó, é... Eu acho que é Ellen McKellen. O McKellen, o cara, o ator que faz Gandalf, é um dos atores mais pica que existe. Vocês sabem que ele é gay, cidadão? E ninguém deixou de admirar e de olhar pro personagem dele como um símbolo de sabedoria que é Gandalf. Ninguém deixou de seguir ele porque o cara é gay. O maluco que faz lá Tabata, do faroeste, quem é mais velho aí conhece? O cara é gay, velho. O cara é gay. Boa parte dos artistas que a gente conhece, o cara é gay. E ninguém nunca deixou de gostar dos caras por conta disso. Sua canalha. Para de usar argumento merda, filha da puta. Se concentra na questão do casamento. Porra. Mal caráter, rapaz. Mal caráter. Ninguém deixa de admirar ninguém. Cara, um dos cabras mais machos desse Brasil. Um dos cabras mais machos desse Brasil. Clodovil. E todos vocês vão concordar comigo. Gayzão, filho. Gayzão. Muito mais gayzão do que Pavinato. Todo mundo admira Clodovil. Todo mundo. Quer ver outro cara que é um pouco apagado, mas também mandava na lata? Só que ele era um pouco mais comedido? O amigo de Clodovil. Que eu esqueci o nome dele agora. Que era estilista. Eu esqueci o nome dele agora. Eu ia soltar aqui a mincada, mas não, né? A mincada é palhaça. Ah, eu esqueci o nome dele agora, mano. Gay. Qual é o argumento que essa cidadã está tentando usar, velho? Olha os argumentos, velho. Vai ter alguém aqui que não gostava da seriedade de Clodovil? Pelo amor de Deus, mano. E Clodovil era um cara, assim, pro lado de mulher também. Ele era extremamente redipio, né? Mas vamos lá. Aqui. Paz de bom pra sociedade porque ele faz, né? Ele mascara petistas, pessoas de esquerda. Ah, isso é bom pra sociedade? Eu não sabia, não. Tá bom. Tá aí o Renan, filho de Bolsonaro, dando o cu, né? Você não vai falar isso, não. Mas, enfim. Imagina se eu vou condenar toda a história e ignorar tudo que ele faz. Ah, é. Canalha. Pela vida particular dele, pela vida dele. Foda-se, cara. Ninguém tá falando isso aqui. Bom, eu já reputei ela. Já assisti um monte de personagens aqui interessantes. Isso não faz sentido. Vocês entendem isso? Não, a gente não entende. Eu preciso colocar um título logo no início pra poder ajudar ela. Mas, em vez de ficar colocando minhas histórias, eu vou deixar isso aqui salvo. Porque daí, assim, vocês podem ver, depois analisar, enviar pra quem quiser. Caralho, seis minutos, calma aí. Se eu pudesse falar sobre violência doméstica contra os homens, pra poder ajudá-los também. Pra que fossem vocês. Tá, vamos lá. Eu vou ter que ouvir, né? Minhas histórias, eu vou deixar isso aqui salvo. Porque daí, assim, vocês podem ver, depois analisar, enviar pra quem vocês quiserem. É... É o seguinte. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. É, só pra fazer um desabafo com vocês. Caralho, de novo. Mais desabafo, cidadão. Porra, tá parecendo de macho, hein? Quando eu comecei como ativista. Isso, meados. De novo. Ela vai repetir, mano. Que apanhoto, maluco. Puta que pariu. Ó, o... O... Você, filha da puta. Me ajuda aí. Você, filha da puta, que bateu nessa senhora. Você quer uma live nesse canal pra explicar a sua versão da história? Porque eu não acredito na versão dela. Então, se você quiser, cara, por favor, porque eu não aguento mais ouvir todo o vídeo que eu vou ter que ver dessa mulher, que alguém me manda, ela tá falando. Ela vai falar que eu tenho... Vamos lá, eu tenho certeza que ela vai falar que o maluco bateu nela. E você precisa ser ouvido, cara, porque eu tenho quase certeza que não foi assim. Mas, enfim. Eu já tava pesquisando um assunto já fazia um tempo. Comecei a falar sobre a causa dos homens em grupos. A gente vê a página. É, você começa assim, né? Sempre começa assim. É... Caralho, explodiu aí, cidadão. Sai daí, corre. Os amigos, nós criamos outras amigas na época. Criamos um grupo antifeminista. Amiga que você não tem nenhuma mais, mas enfim. Que era pra permitir todo tipo de visão, desde que fosse antifeminista. Então, você poderia ser mixtal, redpill, católica, budista, protesta... Não importa, desde que eu fosse antifeminista. E nessa época, eu comecei a sofrer violência doméstica. Eu sabia que ela ia meter a porra da violência doméstica. Você que bateu nessa linda senhora aqui. Por favor, converse comigo. E entrou uma psicóloga lá nesse grupo e ela queria fazer postes direcionadas a vítimas de violência doméstica. Eu queria tanto ver aqueles postes. Mas foi um consenso entre nós de que nós não aprovaríamos até a gente encontrar alguém que pudesse falar sobre violência doméstica contra os homens para poder ajudá-los também. Para que fossem você... É, homens morrem cinco vezes mais dentro de casa. ...só que não tinha, naquela época, alguém que pudesse falar. E eu, que estava sofrendo aquilo, continuei sofrendo calada, sem amparo e etc. Bom, vai chorar? Depois, quando outras amigas viram. Vai chorar? É, o... Então, esse cara que te batia, você já tinha saído de um casamento que você esconde até hoje, né? Enfim. É... Para ficar com esse cara que te batia. Ok. E já passou em várias outras picas por aí, né? Ok. Que eu sofri tal, viram todos os problemas e situações que isso vieram para mim, viraram as costas. Eu ouvi que... Sofreu tanto, minha filha, você sabe a rede de amparo que você tem, né? Então, essa história está muito mal contada. Porque até hoje, se você quiser, você poderia ferrar o cara, mas enfim. Se você apanha porque você quer e várias outras coisas. A direita, ela deixa a esquerda tomar causas que são humanitárias. Que é o quê? Violência doméstica, abuso, preconceito, homofobia. Foda-se. Pelo que eu vi aqui na minha página, né? Grande parte da direita... Ou seja, ela está imputando crime à metade da página dela. Mas ela fala que ela respeita a opinião. Ela fala que as pessoas querem impor algo a ela. Mas ela está chamando. Ela está dizendo, ó... Se você não concorda comigo acerca do casamento gay, logo você é um criminoso. É isso que ela está dizendo. É um tanto preconceituosa. Não consegue respeitar o estilo de vida de outras pessoas. É claro que eu não estou generalizando. Não. Eu conheço pessoas de direita maravilhosas. Inclusive, meu grupo de amigas são. Cada um respeita. Minha filha, eu não confio em você. Imagine suas amigas como é que são. Para pessoas conseguirem andar junto com você, tem que ser pior do que você. Isso eu tenho certeza. Não tem, sabe, limite. Só que de tanto a gente deixar a esquerda tomar conta desses assuntos... Ela é uma arrogância, uma proposta. Quem é você, cidadão? Perde qualquer movimento. Puta que pariu, mano. Tá ligado? Tipo assim, cara, eu sei da minha pequenez. Eu sei o público que eu alcanço. Eu sei até onde eu posso e não posso ir. Saca? A cidadã, ela fala como se ela, de fato, tivesse um alcance, assim, que ela chegasse no presidente, mano. Chega a ser bizarro. Afastando as pessoas. Tá lento isso aqui, mano. Que poderiam ser ajudadas. Que poderiam formar um campo forte. É a pressão da Ketlyn. O PC não está aguentando. Gente, de luta. Você é a câmera. Isso. Tá caindo tudo lá. Tá quebrando tudo. Tá caindo tudo lá. Na ignorância, no preconceito e etc. Ser de direita, você ser pró-família tradicional não impede você de respeitar os limites de outra pessoa. O direito de outra pessoa de não fazer aquilo. Infelizmente, eu pude ver a minha página assim. Peguei um bocado de seguidor e ótimo. Por mim, tudo bem. É, machuca não. Não foram porque acham que, ah, você tem que se encaixar no meu potinho. Aí você chama os caras de homofóbico, os caras se sentem criminosos. Por quê? Porque pra eles não ser homofóbicos, tem que se encaixar no seu potinho. A vida é muito ampla. Então, a minha batalha que eu faço, né? Eu tornei palestrante sobre violência contra os homens. Nossa, que importância. Puta que pariu. Quem foi que teve essa oportunidade pra essa vagabunda, mano? Não é só porque eu vi isso na pele, mas porque eu vi que os homens não tinham ajuda nisso. Caralho, não tem... Olha a arrogância, mano. Os caras não tinham ninguém pra recorrer, canal nenhum pra ouvir eles, pra ter a voz deles. Nunca tiveram. Depois da... Tipo assim, existe o mundo antes da Kathleen e depois da Kathleen. Narcisista pouca não, hein? Puta que pariu. Se dependesse do grupo mais conservador assim, seria algo que não seria aberto nunca. Não seria tratado nunca. Aí não é pouca bosta não, viu, parceiro? Tá pensando o quê? Foda, hein? A causa dos homens, ela não é bem vista na sociedade. Por isso que eu achei tão importante fazer a live com o canal do Olavista, porque é de direita. Porque as pessoas de direita também recusam o tema dos homens. A sociedade recusa ouvir que os homens podem ser... E você vai pra sua página só ficar detonando o homem. Enfim. ...medidos, abusados, sexualmente, que os homens são humanos. Ah, eu nem sabia dessa parte aí que os homens são humanos, não. Então, quando as pessoas me veem abortando esse tipo de assunto... Abortando? Elas ficam, nossa, que bom que tem, né? Só que daí, se eu fujo um pouquinho do nicho delas, aí já acha um absurdo, já acha uma agressão. Sendo que... É porque o assunto existe antes de você. Você entra de gaiata e quer ditar regra, né? Mas enfim. Justamente eu tô tentando falar fora da bolha, porque a bolha não aceita os homens. Assim? Calma aí, calma aí, calma aí. Fora da bolha, porque a bolha não aceita os homens. Mas de que bolha você tá falando? Fora de que bolha, porra? Não entendi. A bolha não é dos homens? Mas você tá falando fora da bolha, porque a bolha não aceita os homens? Mas que porra é essa, cara? Bom, confuso. Popularidade dos homens. Entendeu? Ah. A minha luta não é só contra feminista. A minha luta também vai contra... Caralho, mas que porra de lógica é essa? Se sua luta é o direito dos homens, por que você vai ser contra as feministas? Foda-se as feministas, cara. Você tem que representar os homens, não é? Que porra é essa, mano? Algumas opiniões de conservadores, feministas, pessoas de mais diversos segmentos, porque são pessoas que se recusam a aceitar a questão dos homens. Caralho, velho. É tipo assim, seis minutos que parece que não chega no final e, tipo, você fica, tá, beleza, o que é que você quer dizer com isso? Se você já chegou aqui na minha página, abra a mente um pouco mais, sem deixar o cérebro cair de preferência. E aí, assim, ela pede pras pessoas entenderem ela e depois mete um deboche, cara. Depois tira a onda. Cara, não dá, né, velho? Não dá. Mas abra um pouco mais a mente. Aumenta um pouco o prisma da qual tá enxergando. Porque se esse assunto que já é tão difícil ser abordado da casa dos homens por todos os outros nichos, como é que vocês conseguem estranhar quando eu abordo uma outra questão dos homens? Caralho, essas amigas também, puta que pariu, mano. Para de citar essa porra de suas amigas, velho. Budista, da Umbanda, da Umbanda. Vai de novo, de novo. Foda-se, foda-se. Ninguém confia em suas amigas, não, porra. Ninguém tá aí pra elas. Oxe. Sem fé e eu. Eu queria saber onde é que ela se aplica aí. Em tudo? É uma bruxinha? Isso porque a gente consegue respeitar alguns aos outros. É. Dá pra levar a fé de mulher a sério? Os tipos que tá ali no início da página, que eu vou sempre estar compartilhando e pedindo pra vocês lerem, nós temos que formar vínculos com todas as pessoas da sociedade. Não, não. Independente se são religiosos ou não, héteros ou não, grandes ou negros, não importa. Importa a gente levar a causa dos homens de uma forma humanitária. É. De preferência sempre se respeitar outras pessoas. Cuidado. Cuidado pra não deixar a esquerda tomar esses assuntos humanitários. Mas já é deles os assuntos. E na hora que outras pessoas como eu, que foram vítimas de violência doméstica. Ai, a carta. Foda-se sua violência doméstica. Você sofreu mesmo? Vai lá e denuncia o cara, filha da puta. Você tá contribuindo pra mais homens covardes continuar solta. Se foi verdade, vai lá e denuncia o cara, porra. Chegar até esse meio e ver o tanto de pessoa que zomba, que fecha as portas, vocês vão estar entregando todas elas pros braços da esquerda. Tá, o que é que tem a ver sua violência doméstica com os homens ajudarem os homens? Pensem nisso. Vocês estão fazendo aliados. Vocês estão fazendo aliados. E aí, faltou botar lá a Luca no final. Truque de mestre. Puta que pariu. É vergonhoso essa porra, cara. Seis minutos dessa desgraça. Tem mais o que aqui? Mulher confirmando que todo mundo já sabe. Eu adoro um like, eu adoro me sentir bonita, eu adoro autoestima, eu adoro me ver de biquíni. Bom, tá bom. Foi isso aqui. Então, galera, pelo amor de Jesus Cristo. Puta que pariu. Essa cidadã, eu vou te contar, viu? É ruim no argumento, maluco. Maluco. É por isso que ela fica com aquela cara de taquara rachada nas live e só fica um, um. Aí a gente do cabelo, um, só ouvindo. Vai argumentar o que contra quem, mano? Puta que pariu. Mas, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá certo? E, bom, quem quiser ser membro aí, participar do nosso grupo de apoiadores, torne-se membro. E até o próximo vídeo. Não esqueça. Like, comente e compartilhe. E manda lá pra ir desse vídeo, tá? Tchau.